Olá turminha, tudo bem? Hoje eu vou contar a historinha meus cinco sentidos. A Tim é a primeira vez que elefantinha espirra. Que cheiro é esse que fez sua tromba coçar? Que cheiro será, hein? A elefantinha segue as abelhas até o jardim. São as flores que me fazem espirrar, mas elas cheiram tão bem. A zebrinha quer brincar com sua amiga girafa. Ela procura em todos os lugares, mas não acha sua amiga. Olhando através dos binóculos, ela vê a girafa de longe. Agora elas podem brincar. Depois de brincar, o leãozinho resolve tirar uma soneca. Ai, a grama está pinicando. Então ele vai para debaixo de uma árvore. Ah, tem muitas pedras. Aqui é muito duro. Olha lá, ele não está conseguindo achar um lugar para dormir. Aí o leãozinho dorme perto da mamãe. Como é bom sentir o abraço de sua mamãe. Olha que lindo. Fofinho. Ronque. A barriga do rinoceronte está roncando. Com fome, ele procura alguma coisa para comer. Que cheiro é esse atrás do arbusto? O que será? Ele está com fome. O rinoceronte sai de lá com um pedaço de melancia enfiado no chifre. Hum, o sabor estava uma delícia. O pequeno hipopótamo quer saber com quem ele se parece. Será que ele tem os olhos da mamãe ou as bochechas gordinhas do papai? Com quem será que ele se parece, hein? Ele vai beber água e se vê no reflexo da poça. Ah, então eu sou assim. O elefante berra, o leão ruge, o antílope sapateia ao som da música. O crocodilo está triste. Ele também quer fazer um som legal. Olha lá. O que é isso? O crocodilo tem uma pele escamosa. Ele pode usar as escamas para fazer música. Ouça isso. Que som maneiro. Olha o som das escamas dele. O antílope está brincando de esconde-esconde com a zebra. A zebra esconde-se misturando com outras zebras. Olha lá, quantas zebras. O antílope não consegue ver onde ela está. Mas ele conhece bem a sua amiga zebra. Então, quando toca nela, ele logo reconhece. Olha lá. Ele achou a zebra aqui, ó. Olha lá. Que legal. E esse foi o nosso livrinho. Os meus cinco sentidos. Visão, olfato, paladar, tato e audição. De todos os bichinhos lá da floresta. Espero que vocês tenham gostado. Olha lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto